As pessoas no sul de Madagáscar são obrigadas a comer folhas silvestres e gafanhotos para evitar a fome e pós consecutivas secas e tempestades de areia que arruinaram as colheitas deixando centenas de milhares à beira da fome, de acordo com o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. O diretor sénior de Operações Globais do Programa Mundial de Alimentos alertou esta sexta-feira que a vida das crianças malgachas está em perigo, especialmente aquelas com menos de cinco anos, cuja taxa de desnutrição atingiu níveis alarmantes. A fome se agiganta no sul de Madagáscar à medida que as comunidades testemunham o desaparecimento quase total de fontes de alimentos, o que criou uma emergência nutricional total. Madagáscar é um dos países mais pobres da África. A falta de serviços básicos, de saúde e educação a oportunidades de emprego, bem como a pobreza e as mudanças climáticas, expuseram muitos de seus 26 milhões de habitantes a desastres naturais. Pelo menos 1,35 milhão de pessoas precisam da assistência alimentar na região, mas o Programa Mundial Alimentar está alcançando apenas 750 mil pessoas com meias rações devido a restrições financeiras, de acordo com o Programa Mundial Alimentar, que busca 75 milhões de dólares para cobrir necessidades emergenciais até setembro.